Você falou uma frase que me chamou a atenção. Você falou para os jornalistas e para os presentes ali o seguinte. Vocês conhecem São Paulo de andar acelerando e freando. Eu conheço de cima essa cidade. Aqui, na linha do que perguntava o Evandro, você já falou o seguinte. Para ser eleito no primeiro turno, basta 3 milhões de votos. E para mim, isso é muito simples. Além, é claro, de muitos outros vídeos seus que viralizaram por aí. Você sempre enaltecendo o seu patrimônio, quantos aviões você tem, quanto você tem de patrimônio constituído. Você não teme que isso possa soar para o eleitor como arrogância e soberba? E que isso não possa gerar contra você uma antipatia? É, para quem estudou na escola pública igual eu, para quem é filho de faxineira, para quem é filho de funcionário público, eu acho que é um sinal para todo mundo da periferia, para todo mundo que está sequestrado emocionalmente por esses políticos vagabundos, vocês terem a chance de ouvir que alguém realmente consegue romper se mudar isso aqui. Da onde eu vim, não tem chance. Inclusive, eu vim da escola pública, a maior parte da minha vida foi na escola pública. Eu não consegui passar em uma faculdade federal. Porque o ensino público é um lixo, ali não é educação. Eu posso falar com propriedade que eu tenho rede de escola. O ensino público, da onde eu vim, não me preparou para passar em uma faculdade federal. A prova é que você vê o Haddad hoje arregando, porque não dá conta de acertar as contas públicas, está começando a verbalizar agora aquilo que o Bolsonaro falava há quatro anos atrás. Ele falava, a gente tem que cobrar a faculdade dos mais ricos. Quem é que está verbalizando isso agora? O Haddad incompetente, eu não sei nem o que é aquele cara que está cuidando do Ministério da Economia. Agora, o Brasil tem uma mentalidade de demonizar a riqueza. É por isso que o nosso povo é pobre. Você vai para os Estados Unidos, eu tenho casa lá, eu encosto um carro, você anda no Scalade, é uma pessoa, um americano. Ele olha, ele fala, good job, nice car. Ou seja, bom trabalho, parabéns, legal o seu carro. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, se a gente tem alguma coisa, é ladrão, é não sei o que. Nós vamos mudar a mentalidade.